Concurso 2.193 com o prêmio principal, o valor que será dividido entre os acertadores dos 20 números de R$ 1.656.816,18. Boa sorte para você que apostou, bolas posicionadas, chegou a hora. Vamos lá? Valendo! Globo carregado, embaralhando 100 bolas, numeradas de 0 a 0, 0. Começou o sorteio da Loto Mania. Bola preta, 17. Preta, número 17. Bola preta, número 07. Preta, 07. E aí está com sorte? Está marcando? Vamos seguir sorteando. Bola rosa, número 96. Rosa, 96. Já acompanhamos o sorteio da Kina. Agora você conferindo o Loto Mania. Bola amarela, número 72. Amarela, 72. Uma noite de muitos sorteios. Bola verde, número 33. Verde, 33. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Ou, perdão, faltam 15. Você tem muitas chances de ganhar na Loto Mania. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Na Loto Mania, são sorteados 20 números. Bola branca, número 40. Branca, 40. Você ganha com 0 acerto, ganha também a partir de 15 acertos. Bola cinza, número 48. Cinza, 48. Na sequência, tem Loto Fácil, tem dupla cena, tem time mania, tem dia de sorte. Bola marrom, número 44. Marrom, 44. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola verde, número 43. Verde, 43. Agora, faltam 10 números. Loteria as caixas, já pensou? Bola azul, número 95. Azul, 95. Mais uma bola chegando. Amarela, 52. Bola amarela, número 52. Bola marrom, número 04. Marrom, 04. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Qual será o próximo número? Bola vermelha, número 71. Vermelha, 71. Como é que você está indo, hein? Calma, você ainda tem muitas chances. Bola amarela, 02. Amarela, 02. Agora, faltam 5 números. Loteria as caixas, já pensou? Bola azul, número 85. Azul, 85. Loto mania, com sorteios, às terças e sextas, sempre a partir das 8 da noite. Bola verde, número 63. Verde, 63. Este prêmio pode sair para você hoje. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Faltam apenas dois números. Boa sorte. Bola preta, número 67. Preta, 67. Vamos chamar? O vigésimo e último número da lotomania. Bola rosa, número 46. Rosa, 46. Vamos conferir? Os 20 números sorteados no concurso 2.193 da lotomania foram. Confira comigo. 17, 07, 96, 72, 33, 19, 40, 48, 44, 43, 95, 52, 04, 71, 02, 85, 63, 12, 67 e 46. As auditoras confirmam os números sorteados na lotomania? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio realizado, validado. Lembrando, logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa. Loterias.caixa.gov.br E aí